Bom dia, boa tarde, boa noite, Chigradinha do Uai, tudo bem com vocês? Pelo barulho, vocês já sabem onde a Feline está. Estou aqui no Chico, vim olhar como é que está o desenvolvimento da carretinha de vocês. Então, pessoal, não se esqueçam de chamar a Rafinha ali no Zap, clica aqui, tem o link sempre aí pra vocês. Agora vocês podem fazer compras no cartão de crédito, entendeu? Pode comprar o cartão de crédito agora, os números de 113 e corre lá que logo vai acabar as cotas, a gente vai encerrar, quem sabe até a gente não antecipa esse sorteio. Então corre, adquirem os números aí que está chegando a hora, está chegando a hora de 113 e ir embora pra onde? Vocês. Então bora lá com mais um vídeo no canal Felina Cris. Então pessoal, estamos aqui ó, o Chico viu também. que essa rifinha tem um partidinho aqui ó, estão vendo? Bem pequenininho ó, aqui ó. Então também vai trocar toda essa rifa nova. Então as tampas já estão aqui lixadas ó, tudo lixada. Essa aqui já está toda pintada, foi colocado todos os parafusos, tudo novo, olha. A tinta do pessoal da Ilha Tintas né, com certeza. Ilha Tintas aí é o nome das tintas. Tá ficando bem bonita as tampas, a gente vai pintar a caixa lá do outro lado de ferramenta, a caixa grande pra vocês também. Então, vamos aí no projeto carretinha do Sand 3 de vocês. Essas tampas aqui ó, já foi toda colocada já, já está toda pintada. Parafuso aí da JRC, parafuso aí da Loja da Mãe, parafuso em parceria com a Felina Cris. Então essa tampa aqui também já foi toda pintada ó, toda pintadinha. Essa também. Depois a gente vai lavar ela, vai polir o perfil. Então está aí a carretinha de vocês ó. Estando toda arrumada, para quem levar, vai levar na categoria. Os pneuzinho aí ó, tudo novinho ó. Olha só. Pneuzinho novo. Vai vir os quatro pneus novos para o eixo aqui do levante também. Esses pneus aqui vai sair né. Vai ser colocado mais quatro pneuzão novo. Então os pneus da carreta é tudo novo, sem nenhum recape. Tá? Pneuzinho novo aí para vocês. Sinaleirinha máscara negra ó, do pessoal da Simbrax. Né? Então está ficando bonito aí ó. Caminhão. Essa aqui já foi pintada ó. Falou que hoje é tardinha, ele fica pronto ou no máximo amanhã. Os foeiros também né, a gente está pintando todos os foeiros. Então estamos aí ó, na reforma aí da carretinha de vocês. Adquira os números lá. Agora vocês podem comprar no cartão de crédito também. Facilitamos mais para vocês adquirirem os números. E acabando ali a cota a gente vai encerrar as vendas. Então corre lá, adquire de vocês e não fique fora desta oportunidade. Que por apenas cem reais você pode levar um conjuntão desse. E ainda mais vão levar um pedacinho de mim né. Caminhão que é um caminhão da Felininha aí. Felina Cris que vocês gostam tanto né. Então não perca a sua oportunidade. Depois eu volto a mostrar aí a carretinha prontinha para vocês, tá bom? Então Tigrada, já está noite, muita chuva. Friozinho, já enchei até uma jaqueta. Rapaz, colocamos a barrica aqui ó, da Brasmac. A barrica é compacta, mas amanhã de dia eu mostro para vocês bem. E com chuva não importa, a Felininha está aqui trabalhando ó. Trazendo as coisas para vocês para arrumar esse caminhão. Para entregar para quem ganhar esse caminhão todo arrumado. Olha só como ficou a pintura. Gente, a carreta ficou nova. Nova, nova, nova. Amanhã se não tiver chovendo, vai lavar o conjunto. Vai polir os perfil. Olha, novinha a carreta aí gente, olha. Então ficou pronta a carreta aqui ó. Tudo pintadinho a carretinha de vocês. As caixas ali também foram tudo pintadas. Tá bom. As caixas de vocês também foram tudo pintadas aí. Olha. As caixinhas aí tudo pintadas. Outra barrica aqui, ó. Bonitão o conjunto, tá? Então estamos aí ó. A Felina tudo molhada. Operada. De dieta na cirurgia. Mas não adianta né. Como eu falei na live eu não tenho quem passa nada por mim. Eu tenho que vir. E fazer as coisas. Já engatar uma carreta aí ó. Ficou linda, linda a carreta gente. Nova, nova carretinha. Só pegar e trabalhar, só pegar e trabalhar. Aí ó. Tá bom de grado. Missão cumprida aí da carretinha. Só faltam os pneuzinhos agora. E tchururu, meu bem. E aí, dois. Bora lá. Até o próximo vídeo aí galera. E aí, dois. Transcrição e Legendas Pedro Negri